Centrais Telefônicas Híbridas Impacta A linha Impacta oferece a melhor opção em centrais telefônicas inteligentes atendendo o público que possui 4 até 160 ramais. Está disponível em duas versões, de parede ou em rack. Com tecnologia PA-BX híbrida, possui interfaces para comunicação analógicas, digitais e IP. O IP realiza o roteamento inteligente de chamadas de entrada e saída, sendo automaticamente direcionadas. As placas podem ser comercializadas de forma modular, adaptando-se à estrutura de qualquer empresa. Os produtos da linha Impacta são compatíveis entre os modelos 16 e 68, também entre os modelos 94, 140 e 220. Além disso, pode ser utilizado o terminal inteligente TI 4245 e a mesa virtual para várias atividades. A linha Impacta cresce conforme a necessidade da sua empresa.